3, 2, 1, e fala aqui no Brasil, aqui é o canal de mais um vídeo, e hoje galera eu tô trazendo um vídeo aqui explicando uma dúvida, né, que muita gente tem que ter, né, eu recebi vários comentários, gente, perguntando, que é o seguinte, eu fiz muita uma coisa nesse canal, que foi a série Aventura Pirata e tutoriais ensinando eu construir navios piratas, eu fiz vários, né, teve o meu primeiro que foi lá no início do canal, foi um vídeo que eu fiz uma hora e tantos, eu não sabia dar corte, foi um vídeo de mais de uma hora, teve ensinando a construir o HMS Petrel, foi o segundo, ensinei a construir o Galhão Negro, ensinei a construir o Grara, mas esse eu não terminei até hoje, e fiz um vídeo também, um vídeo também ensinando a criar o próprio barco do zero, mas esses, alguns desses vídeos não tiveram fim até hoje, né, continuidade. E o Aventura Pirata parou, eu disse, antes de parar com o canal, que eu tinha um episódio quase pronto, mas eu nunca postei ele, por que que isso aconteceu? Bom, eu vou explicar, acontece o seguinte, o meu PC tá numa situação deplorável, né, ele mal liga direito, basicamente, ele teve um dia que eu acordei todo animado, e eu falei, eu vou gravar, hoje eu vou terminar esse episódio, já vou começar a editar, não sei o que, aí eu liguei o computador e ele não abria, assim, eu colocava no modo normal, o Windows eu ligava e ele depois de um tempo travava, tipo, congelava o computador inteiro, ele gelava. E foi ficando assim, eu passei a usar o computador no modo de segurança do Windows, e eu uso ele assim até hoje. E já que o meu computador tá no modo de segurança, muitas coisas que tem no modo normal não funcionam, como alguns drivers que são necessários para abrir o Minecraft. Então, isso aparece aqui, eu pesquisei, acabou sendo isso mesmo. O Minecraft não roda no modo de segurança, logo, eu não posso gravar o vídeo de Minecraft mais pro canal. E mesmo se pudesse, minha PC tá tão ruim que ele não aguenta fazer nada em edição, assim, de vídeo. Pra vocês terem uma noção, quando eu voltei com o meu canal, foi um vídeo imitando no Black Ops 4, alguma coisa assim, eu tentei editar ele no computador, porque eu tinha gravado um áudio, né, era pra ter minha voz naquele vídeo, mas eu, o editor de vídeo, mal aguentava os cortes. Porque era um vídeo muito grande, eu tinha que fazer vários cortes, senão ia ficar muito chato, ainda mais sem comentários, né. E o computador não aguentava renderizar tudo, chegava ali por volta de 50% do render e ele dava erro no editor, né. Então, tanto que eu passei a editar meus vídeos no celular, eu gravo no Xbox e edito eles no celular e posto. Só as Thumbs que eu faço no Windows, no Photoshop, e olhe lá, porque tem vezes que eu tô fazendo uma edição mais ou menos muito pesada e reinicio o computador, ele não aguenta. Então é por isso que eu não tô fazendo mais Aventura Pirata, nem Tutoriais. E olha que eu queria muito, porque tem muita gente que comenta até hoje, dando sugestões, né. Pediram pra fazer o navio do Pirata do Caribe, aquele de guerra lá. Pediram pra ensinar a fazer o Pérola Negra, pediram pra fazer o barco do Luffy, do One Piece, mas, né, acaba que não dá pra fazer por causa dessa situação que eu expliquei. Mas eu... Eu tô tentando resolver esse problema. Quando eu conseguir resolver ele, eu vou voltar a trazer os vídeos que vocês tanto querem, né. Os vídeos que vocês vêm me pedindo, ensinando a fazer certos navios e pá. Eu recebi um comentário um tempo atrás, um dos vídeos do Silent Mary, pedindo pra eu ensinar a construir a versão amaldiçoada dele. E, infelizmente, eu não vou poder ir por agora. Então, quando eu conseguir resolver toda essa situação, eu vou conseguir trazer os vídeos do Aventura Pirata e os Tutoriais de Navio. Até lá eu vou continuar postando os mesmos vídeos que eu tava postando. Alguns jogos diferentes e a minha série de Minecraft, de Dias de Minecraft. Que, inclusive, já tá gravado a parte 2. Eu só falto editar ela. Bom, galera, então é isso. Vídeozinho rápido pra vocês explicando. Muita gente perguntou por que que eu não tava trazendo os tutoriais. Por que que o tutorial do Grail até hoje eu não terminei. E é por isso. Por causa desse problema do meu computador. Mas eu vou continuar seguindo com o canal. O canal tá quase chegando a mil inscritos. E quando ele chegar, eu vou poder monetizar ele finalmente. Quem sabe assim eu consigo arrumar um PC novo. Não uma grande coisa, mas pelo menos pra poder fazer os vídeos que vocês estão me pedindo. Então, pra me ajudar a conseguir o computador novo, eu peço que você se inscreva e deixe o seu like, né. Compartilhe o canal com seus amigos e tal. E não esqueça de apertar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Isso é muito importante. Mas que eu acho esse sininho muito desnecessário e chato. Porque ele não manda notificação pra todo mundo. Então, é uma coisa completamente inútil. Mas, é. Então, é isso. Vídeozinho rápido pra vocês explicando por que que eu não tô trazendo os tutoriais dentro do Pirata. Fiquem com Deus. Falou e fui. Fiquem com Deus.